Eu morri Ai, meu deus O que eu tava acontecendo na pyram? Vai, 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 vai Ai, sério? É sério? Ah, eu tô vivo Vai começar assim já, eu nem sei se eu... Calma aí, pô Tô pra curar Timo, eu nunca falei pra você Mas eu estou te empurrando Caralho, meu idiota Corrida naranja Corrida naranja Eu tô acostumado a ser amarelo, aí eu olho pro Kazum, o Kazum é amarelinho, aí eu fico perdido. Vamos começar o vídeo e a gente se apresenta. Apresentações é para fracos. Não faz isso não! Não! Vai ser o campeonato, qual o nome desse campeonato? Qual é o nome? Eu sumi! Eu tenho uma arma em vocês não! 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 A arma que cobra não! Quem que é quem? Quem que é quem que eu não sei? Eu sou o amarelo! Por favor! Timo, por favor! Pitch ou vermelho? Eu sou vermelho! Pitch, você traiu meu amor! Tchau! E o Caputinho é o verde! Eu sou o que desconectou do Snapdragon sem querer! Voltei! Tô aqui? Não tô! Ai! Não tá mais! Não, não, não! Ai meu Deus! Tô muito massa! Não morri, né? Sai! Sai! Tá, pera! Eu sou verde aqui, eu sou verde! Não! Não! Calma aí, po! Eu morri! Eu nem vi como é que eu morri! Ai, quem que não consegue? Pera, pera! Calma, calma, calma! Eu sou a Elsa! Tá! Mãozinho, ó! Não! 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 Quem que é o ninja? Cadê meu corpo? Ai, quem é o ninja aqui? Que que é aquela arma lá? Ah! 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 Muito caos! Não! 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 O Caputinho, calma! Não, please, não! Não, eu me enredo! 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 Não! Morreu! Pera! É time! É time! É time, Kazum! E vocês, tra... Não! Eu apertei o botão errado! Eu apertei o botão errado! É... Tem que segurar isso aqui assim! Vai, vai! Adeus! Tira neles, vai! Tira neles, vai! Não! Não, Kazum! Tu me enredo! Eu te enredo na sua morte! Não! Não! Chute! Desculpe, BID! O quê? O quê? Caraca, mano? Ah, não! Esse mapa é horrível! Meu Deus! Ah, tem que esperar, né, pessoal? Tem que esperar! Ai! Ai! Não! Sai Bid, ó, vamo quebrar essa corrente! Calma aí! O, o! Pera! Pera! É time, né? Ah! Boa! Boa! Nãão! Nossa, dê o time dela! Pera, passo, passo, passo! Onde a gente vai conseguir vai realizar? Vai, vai. Vai, vai, vai no mundo. Vai, vai no mundo. Não para! Não para! Não para! Ai, ai! Não, não, não. Não, 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 não. Eu ganhei! Mais uma vez. Sai. Olha, o Bid tá bravo! Cuidado! Que legal, pessoal. Tá maravilhoso! Sem querer, eu não queria matar você não. Ah não, ferrou. Não, 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 calma aí. Não, não! Oh, meu Deus! Qual será a sua última palavra antes de você ser espetado por uma ninja da morte? Ah, eu achei que ia ser impactante. Calma a boca! Calma a boca! Ah não, de novo não. Pera, pera, eu vou fazer deb aqui. Eu tô fazendo deb, ó. Não, pera! Meu Deus! Ah! Eu ganhei! Eu ganhei como? Vai! Vai! Não, minha gente, porra! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! O que? O time, velho! O que é isso? O Kazoo me matou de novo! Eu sou um monstro, mano! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Tem uma bazuca ali! Ai, ai, ai! Eu tô chorando, eu tô... Não, não, não! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Sai, sai! Sai, Kazoo! Sai, Kazoo! Sai, Kai! Não, não! Não, não! O nosso! Eu tô com medo! É verdade! Não, não! Eu tô com medo! Vira, vira, vira! Vira pra lá, assim, ó! Não! 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 Que vazio! Olha lá! Não! Vamos fazer duelando de espada! Ah, deixa que... Vai, vai. Esse sobe ou não é esse? Esse fica parado, na real. Sai, Kazum. Nossa, Kazum. Por que esse Kazum? Bem feito. Bem feito. Espacato da morte. Não, 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 não. Eu não posso morrer. Minha família depende de mim. Isso, lutem, lutem. Acabou de ir no calma, calma, calma. Tá bom. Mói, André. Gente, o que eu tô se fazendo? Gente, eu morri. Eu morri. Morreu? Morri. Você tá tremendo, você tá sofrendo. Ele tá tentando na bait. Ele tá tentando na bait. Aí, ó. Eu tô embaixo do laser, mano. Eu tô guardado no meio pelo laser. Aí, ó. Que mapa estranho. Não, não. Não, não. Vai ficar o quê? Vai ficar o quê? Não, deixa pra mim. Acabou de ir. Não sou eu. Ah, não. Eu acabou de ir não. É o time. Ih, ele é o time. Não tá não. Vai. Eu não tô aqui não, pessoal. Eu não tô aqui não, não. Eu não tô aqui não, não. Ah, eu morri. Não tô aqui não. Ah! Por que tu tava me atirando? Por que tu tava ao meio de opção? Por que tu tava me atirando? Eu tava ali escondidinho. Eu nunca morro. Mas até agora eu morro. Tá. Ai meu Deus... Ai, 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 ai! O que tá acontecendo com a ela? Aê, ai, 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 ai. ó meu bracinho ó quem vinha aqui to batido na cabeça que? iiii você to sem arma vamo brincar de 5 mestres vamo filho da mãe é assim? é assim? ai 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 sai 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 vai que 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 sai 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 calma ai pessoal calma tempo tempo nossa que pera calma 1 2 nossa que matou cara 1 2 ele é morto por homens mas não dá pra não tropeçar 1 uuuu 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 Eu não posso... Eu meto a vizeman na montaña E aí eu vou perguntar o que é o segredo Os pessoas abaixo, nós queremos saber Como jogar o jogo da vida antes de ir embora